Ó, 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 ó o dono aí, ó o dono aí, ó Ó lá, está vindo, está vindo, ó Gostou do C, Pedri? Rapaz! Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa noite aqui na voz, demorou, família? Iniciando mais, me deu um dia até assim com vida real pra vocês Demorou, rapaziada? Tá chegando agora no canal do Tico Vilão, ó Já desce aí, já deixa seu like Se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Tico Vilão que tá aparecendo na tela Fechou, família? Já de bate e pronto, mano Quer receber um salvão do Tico Vilão? É muito fácil, só baixar Kawaii o TikTok Link do Zona na descrição, corta o seu aparecendo na tela Então, baixa pra tá garantindo um salve, demorou? Vou deixar um salve aqui pra Natália Demorou que baixou o Kawaii E um salve também pro Luiz Gustavo Então, se você quer receber um salvão como eles Já pega, já baixa daquele jeitão E esqueça tudo, fechou? E ó, só quem for da tropa do Tico Vilão também Vai descer nos comentários, comentar o que você prefere Carro ou moto ou bicicleta, rapaziada? Hoje vai ter bicicleta, então comenta o que você prefere, fechou, família? E comenta de que quebrada você tá me assistindo, fechou, rapaziada? Marcha e boa nesse videozão E bora que bora Seguinte, família Tô com a X35 hoje Desentoquei o bagulho, a nave Cês tá ligado que, mano, esse é o carro, mano Mais louco do Tico Vilão Em X35, essa é a pura Tô com a carretinha, rapaziada Que é o seguinte, mano O Tião comprou duas bikes novas aí, rapaziada Tá ligado? E falou pra mim e o Pedrinho buscar, mano Só que o bagulho, rapaziada Tá lá numa fazenda, mano E eu já, mano, já tive uma ideia O Pedrinho gosta de fazer trilha, tá ligado, rapaziada? Vou chamar ele pra nós fazer uma trilha, família Vamo meter o louco aí, o Pedrinho Vamo meter marcha, certo? E esqueça tudo Vamo entrar na X35 Vamo meter marcha lá na casa do Pedrinho, lá, mano E depois que nós fazermos a trilha com as bikes Nós pega e traz os bagulho embora Fechou, rapaziada? Então acompanha nós Vamo testar essas bikes novas do Tião aí Se é boa mesmo, entendeu? E vamo que vamo, família Vamo chegar ali na casa do Pedrinho Vamo ver o que ele tá fazendo, mano Ele falou que, mano Tá com a GoPro cheia Não quer saber de nada Tá com a cabeça, mano, desvaziada O bicho tá louco Ele tá louco, rapaz Certo? Falou que tava dando o talento na moto dele Agora eu não sei o que ele tá fazendo agora, rapaz Vamo chegar na goma do bichão Pra ver o que o bichão tá arrumando Cadê, mano? Será que ele tá aí? Outro nós pegamos a moto, os rocãs Deu mó B.O., família Deixa eu ver se ele tá aí E aí, Pedrinho Cadê ele? Tô chequei, rapaz Aonde, Zica? Tô aqui atrás Vem cá, não Pera aí, viu Já tô aí Rapaz Rapaz Tu toma jeito, rapaz E ele tá vindo com o bagulho Ele tá vindo com o bagulho E aí, rapaz Deixa eu parar meu carro aqui, ó Vai que ele esbarra no meu carro, né, mano? Aqui é nada, família Cês tá ligado Eu tô ficando, é louco Vambora, filho Que nós tem que buscar as bikes pro Tião, filho Ó a moto Ó a fãzona Toma Cadê? Deixa eu dar uma volta na tua fã aí, meu parceiro Posso dar uma volta? Dá uma volta aí, rapaz Tá com os freios já daquele jeito? Ah, daquele jeitão, filho Manda marcha Vamos ver, rapaziada Dá um rolê na fãzinha do Pedrinho, meu parceiro Toma Receba Essa é a zera, parceiro Toma Dá mais zera que a zera Ó, mais zera que a zera, filho Mil kmzinho, cê fala? Cê é louca Toma Não chega nem isso, rapaz Duzentinho, duzentinho, rapaz Vambora, então, meu mano Vambora Guarda ela lá, bem guardada, lá Vai pra onde? Mano, ela vai buscar umas bikes ali pro Tião, parça Só que eu tava pensando, Pedrinho Pra nós fazer uma trilha com essas bikes Pra nós ver se elas passam no teste, meu parceiro Vambora? O motor da bikezinha aí, moça Tá ligado que o carro tem dó, né? O motor é teu joelho, filho Não tá lascada, não é de motor, não, ela Vambora Vambora E segura É bicicleta normal, te pedalar Vai desanimar ou vai encarar? Se não dá, não Acho que a bicicleta é de motorizada Mas fala aí, Pedrinho Pra rapaziada O bololô que deu um monte Nós pegamos as motos rocã, meu parceiro Fala Rapaz, galera Nós pegamos as motos rocã Os banquilos vêm atrás de nós, meu mano Família, o bagulho O couro comeu? Foi O couro comeu, rapaziada Foi Oxi Botaram até a polícia atrás, meu mano Meu mano O bagulho foi feio, rapaziada Vocês não estão ligados, mano Que bagulho louco Não Agora você está chutando o balde, parceiro Vambora O salva aí O salva você Vambora Ô, Pedrinho Deixa eu falar um bagulho pra você, meu mano Fala comigo, meu parceiro Ó Você está ligado O tião? O tião Ele falou que você está devendo 50 conto pra ele, parceiro Eu devo não era pra aquele vagabundo, não é mais fácil ele me dever, rapaz Rapaz, Pedrinho Olha essas ideias aí, hein Ele não é mais fácil ele me dever, eu devo não era aquele vagabundo, rapaz Mas deixa eu falar pra você, Pedrinho Chegam umas pecinhas novas aí na cidade, hein Foi Rapaz Ó Chegou aqui, Pedrinho Tchuca, viu Umas boas ali, meu parceiro Na onde? Aham Aqui na cidade, aqui, fio Rapaz, que não fala isso, meu mano Cê é louco Mas, ô, eu falo um bagulho pra você, Pedrinho Cê gosta com aventura ou sem aventura, meu mano? Eu te pergunto, meu mano Bota nas aventuras aí Então segura, então, bobão Toma, rapaziada X-7-5 é de ladrão, pro bagulho anda Segura, Pedrinho Aquele tal do turbo é que ele anda Olha, 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 olha Vai arrancar a carreta, fio Cara louco, rapaz Rapaz Olha, mano Mano Mano, esse turbo aí fica falhando o motor do carro, parça E é, mano, vai buscar essas bikes aonde, parça Olha lá, o carro não quer Ai, agora foi É ali, não é ali num lugar ali, parça Mas tamo indo pra lá agora Tamo chegando Eita, eita, eita Nossa senhora, rapaziada E Pedrinho, doidão, hein, mano Não, foi eu não Não foi não Olha, mano, esse cara, rapaz Eu não fiz nada Nossa Mas fazer o seguinte, rapaziada Aí o Pedrinho vai acelerar aqui Quando a gente vai fazer na trilha com as bikes lá Nós volta o vídeo dão pra vocês, mano Certo, família? Marche boa E bora que bora que as bikes tá longe, hein, Pedrinho Vambora, filho Não esqueça Aê, família Chegamos aqui, mano Deixou o Pedrinho vir dirigindo Pensando num cara ruim E lento, mano O cara não dirige nada, rapaziada Vem regaçando o carro Mas dá atenção nas bikes, rapaziada Essas são as bikes, certo, mano? Ele tá vindo ali, ele tá parado ali Ele é boia, mano Vai, filho Vem cá, vem cá, vem cá Vamo meia hora aqui sem perder a amizade, então Vem, vagabundo Vem, toma aí, ó Levanta, vai Vai Rapaz, olha, olha Vai bater no homem, hein Respeita o homem Respeita o homem, tipo vilão Olha, rapaz Eu perdi que ele ia tomar um pau, mano Vai pra lá, vaidão Vai pra lá Olha, olha, olha a zica Você toma É? Rapaz, olha Ai, filho, vou pegar a minha vermelhinha aqui Pai, calou, corre Olha, rapaziada Olha, olha Olha, olha Deixa eu ligar Piuí, piuí Piuí Pega nada Piuí, tiqui-tac Vambora, vambora Vamo andar com essas bikes aí, família Vambora nessa trilha, certo? E a marcha, rapaziada Dá atenção, mano Comenta aí, rapaziada Se, ó Se tiver bastante comentário número 1 Eu e o Pedrinho Vamo comprar uma bike dessa aqui, rapaziada Não, Pedrinho Fala pra rapaziada aí É isso mesmo Nós vamos comprar umas bikes dessas, rapaz Mas vocês tem que comentar muito, mano Porque as bikes é top, hein, Pedrinho Olha, mano Pura pureza Vambora, vambora Olha, rapaziada Pedalando aqui Vambora, ó Rapaz, o menino é bom O menino é bom Não entra, não Sem a instrução do profissional Instrução do profissional Não entra, não Olha, o Pedrinho tá forte na pedalada Falou, Pedrinho Falou Vai brincando Vai brincando com ele Não acompanha aí, ó Pedrinho não acompanha aí Olha os caras aí, ó Rapaziada Tá na trilha, fio Aqui, Pedrinho Olha os caras aqui na trilha Cadê, rapaz? Olha a família Olha os caras aqui, fio Pera aí, pera aí Eu tô agitando o pneu da minha brisketa aqui, rapaz Ela tá meia louca É isso mesmo Vambora, rapaz Vamos pedalando Vamos continuar na trilhinha Deixa eu dar uma olhada aqui no pneu da minha Parece que o pneu da minha tá meio murcho também, família Deixa eu dar uma olhada Rapaz, tá meio murcho o pneu da minha brisketa, mano Rapaz E aí, rapaz, minha filha O quê, louco? Que cachorro? Olha, mano Cara louco Deixa eu voltar lá, mano Ele tem medo de cachorro, rapaz Cadê ele? Sai daí, Pedrinho O cachorro vai te pegar, fio Olha, mano Cara louco Pesso, vem atrás de eu não, bambu Você é instrução do profissional Olha, olha, olha Eles é meu amiguinho Ó, os cachorros, família Não é aqueles bravos não, meu mano É meus amiguinhos, hein, Lué Ó, mano Os cachorros tudo mansinho, rapaziada Olha Os fazendeiros lá, bambu Que amizade de coelhos, Lué É mesmo Vamos continuar nossa trilha Vamos embora Vamos chamar eles Vambora Eles vêm atrás Eles vêm atrás Toma, Cholinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha o dono aí, olha o dono aí, ó Olha lá, está vindo, está vindo Eles gostam do seu, Pedrinho Rapaz Eu brinco eu, rapaz Olha, olha, olha Os bichos vêm rápido, hein, Pedrinho Olha Rapaz, família O Pedrinho, ele é louco, rapaziada Então, família Se você quer que eu e o Pedrinho Compre umas bikezonas dessa aí Comenta muito número um Olha, olha Que cara louco, mano Banguelo mesmo, viu Nossa senhora Vambora, Pedrinho Vambora Olha, mano O cara é louco, rapaz Ela empina não, né, rapaz Ó, ó, ó Lógico que empina Ela empina Ela empina Estou falando que ela empina Nossa, família Quase caí do bagulho A chapa que nos mata Não encontra não, viu Sem instrução profissional Sem instrução profissional Vai dar ruim, Pedrinho E a bicicleta do Tião É muita da boa, hein, rapaziada Olha Ó Ó, ó Vai, 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 vai Eita, eita, eita Nossa, nossa, nossa Tá bagaceira, família O bagulho tá louco, rapaziada O bagulho tá louco, mano E é o seguinte, rapaziada Ó Também se vocês querem que eu faça um vídeo aí Trazendo o Enzo na trilha, mano Comenta aí também, rapaziada Letra A aí nos comentários Fechou pra mim, tá sabendo, família Então Ai Nossa Foi mal aí, parceiro Foi mal, foi mal Desculpa aí, mano Mano, bate de frente com o cara aqui, Pedrinho Nossa, mano Rapaz, vai me pegar assim Vai pegar assim Vai pegar assim Vai pegar nunca, filho Vamos dar um mergulho aqui Vamos dar um mergulho Daquela relaxada, né, rapaziada Ai, caliquinha Olha a água geladinha Eita, bagaceira Mas é o seguinte, rapaziada Eu vou deixar essa trilhona por aqui Certo, mano Quem gostou Não esquece de deixar o seu like Deixar um comentário aí pro Tico Vilão Se nós compra as bikes Se nós traz o Enzo Fechou? Tamo junto Um forte abraço do Tico Vilão É nóis Falou, falou e fui Passa no canal do Pedrinho Tamo junto, rapaziada Fui É nóis